o salve rapaz tudo bom estou de volta com os meus vídeos mic games tutoriais e vlogs e galera hoje eu vou ver aqui se é fake sim ou não GTA 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 5 de Android que eu vi o vídeo aqui o vídeo é esse vídeo eu vou fazer tudo que o vídeo mandou eu já baixei esse APK aí o APK vai no vídeo lá depois eu vou mostrar o vídeo certinho se funcionar deixe seu like aí tá bom deixa eu só tirar essas imagens que eu não sei por aqui tem não existe bem melhor peraí deixa eu tirar essa imagem daqui deixa eu excluir ela aqui que perde armazen aqui tá o download aqui já tá 5 mobile Android APK esse é o download aqui vamos começar a baixar aqui ó lembrando galera que eu não sei se é fake sim ou não não vai ter corte nesse vídeo vai ser do começo até o fim sem cortar aqui só lá era assim mesmo parece que alguma coisa aqui mas tanto faz tô nem não foda pra lá vamos baixar aqui eu vou baixar aqui tá bom não vou fazer nada não vocês só vão ver o horário ali e quantos porcento vai tá meu celular galera baixou aqui demorou só um minutinho e alguns segundos e tá baixado lembrando que eu não fiz nada olha aí no horário aí volta o vídeo atrás aí e olha aí na hora que eu pausei o vídeo era oito e nove e agora é oito e dez tá bom não então não dá tempo de fazer nada agora bora entrar aqui no GTA 5 aqui tem que esperar que parece tão fake mas não eu acho que é ainda né tô carregando aí essa intro que sempre retornou muitas pessoas que pensavam que era só baixar ou jogar agora eu baixo o volume pra vocês me ouvirem aí ó GTA 5 e o cara fez e deu certo agora eu já não sei se vai dar certo todo mundo tava falando que deu certo aqui ó apareceu aqui ó onde é que tá bolinha aqui ó verifique licença nós vai verificar essa verificação de licença não me diga nós vai verificar essa verificação de licença aí ó aparece aqui eu vou clicar no botãozinho aqui ok vou abrir no navegador e agora nós vai passar parte aqui que tava tudo traduzido lá e aqui vai dar pra ver tudinho aqui certinho aqui ó aqui tá aqui pra se completou para completar a verificação está dois aplicativos apps um for for quer dizer não sei o que tanto faz que aqui trinta segundos ou game aí o game vai ser automaticado automaticamente quer dizer não sou muito bom em mas metade de inglês não mas metade ali eu já entendi então quer dizer que nós vai baixar esse aplicativo e usá-lo por trinta segundos vamos abrir aqui na playstore aqui rapidinho aqui baixaram aqui esse app aí pra o vídeo não ficar tão longo assim eu não vou gravando eu não vou gravar o vídeo galera vou baixar aqui e já volto galera já tá terminando de baixar aqui não demora quase nenhum minuto não minuto tem que demorar qualquer app tem que demorar um minuto e nós vamos usar ele por trinta segundos e eu vou parar na hora que dá trinta segundos aqui e aí eu vou voltar depois quando tiver sessenta segundos afinal galera eu vou parar para esperar só 30 segundos 30 segundos voa rápido eu não vou acortar tô aqui embaixo aqui já tá o outro app aqui pra não baixar e eu já tô desconfiado que é fake e vai fazer no estilo aqui quero saber se dá não sei tem uns dias até que é fake mesmo usar não ser fake de mandar conta aqui esses a não sei é para eles ganharem dinheiro ou tá não não é não se inscreva nos canais chineses e eu sou só que só que passei esses vídeo que é tudo fake e eles faz a montagem certinho aí manda para nós eu tô só falando mas não vou criticar curso não vou mexer com dá para fazer fake mas é fake que já percebi há muito tempo atrás num vídeo lá se você olhar para cima vai do nada mudar o brilho vou cortar o vídeo aqui para me usar não preciso tá nessa aqui para usar esse app que você não sabe se você tem que vir aqui no final clicar nesse x aqui ó clica no x e pronto aí vocês vai clicar aqui no x de novo no x e conecta espera volta aí clica em conecta e espera 30 segundos na hora que der 60 na hora que der 7 minutos e 30 segundos eu vou parar e já quero saber de 30 60 segundos e tá pronto acho que 30 30 pra chegar 60, 30 e já é negócio 40, 40, 40, 49 50, 10 segundos 7 6, 5 4 3, 2, 1 0 Desconectar aqui Se você clicar pra sair aí E agora você vai baixar o outro app Vocês vão voltar aqui no navegador Clica pra trás Vou voltar um pra trás que vai voltar Aqui na página que vai baixar Eu baixei É, eu baixei o de baixo ali Agora eu vou baixar um de cima Pra baixar Bora ver se é fake sim ou não Tô indo em dúvida Vou carregar aqui Apenas uma vez Play Store Vou entrar na Play Store aqui E vamos baixar o app de novo E vou dar um corte no vídeo Eu não vou cortar o vídeo Não, tá 8 minutos ainda Ainda dá pra me fazer 6 minutos Que vídeo Acho que esse daqui vai demorar Não, vai não 10 megabatt Levinho Nossa, ela tem mais de 10 Não, mais de 6 gigas Aí Rapidinho 11, 18, 25 Pulando de novo Vai 1, 2, 3, 4, 5 Até eu sei não Daqui já vai pulando 45, 52 E vai Aí vai Fazendo 7 MB O 7, 8 8 MB ainda Vai dar 9 10 Pronto Tô baixando Aqui Não vai usar 30 segundos Depois Entrar no GTA 5 Aí Pra testar Pra ver se vai funcionar Sim ou não Essa é a dúvida Usar 30 segundos Igual O 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 Agora a galera baixou, bora entrar Lembrando que tem que usar 30 segundos os dois app E nós só baixar os dois app e depois já era não Tem que usar 30 segundos como aqui no vídeo fala E também ali Espero que eu vou fazer Aqui na hora que desbugar eu volto Ai galera, tá já carregando e parou de bugar meu celular Tem hora que buga por causa desse pp aqui Não sei porque buga, mas buga Não sei como é que buga, não sei porque buga, mas buga, infelizmente Aqui na hora que tem baixo Clica nesse x aqui, eu já ia clicar no obter o prêmio, mas não é Você clica nesse x aqui de baixo, depois de o dinheiro de volta E pronto Clica aqui no x E depois que eu faço esse troço aqui, tudo aqui eu volto Que senão não vai dar pra não postar o vídeo Agora é só esperar Conectar tudinho aqui certinho Aqui já tá tudo aqui marcadinho ali no stop E eu vou tirar só quando der um minuto Vai dar 60 segundos Que eu tenho certeza que pulou 6 segundos sem funcionar 60 que é 60 Aí vai cortar agora Vai cortar agora Desligando, mas eu vou desligar depois Dá 60 logo E bora ver se vai funcionar sim ou não Não tô desconfiado Só faz ganhadinha Eu tô duvidando muito que vai funcionar Vai, vai, vai Vem, vem, vem Pronto Agora bora Entrar No GTA 5 Os dois app tá ali E o GTA 5 tá aqui Vamos testar o fake de novo Tá bem diferente Eu achei que é fake Eu vou ficar com raiva deles Eu vou denunciar o canal se for fake Eu tô desconfiado Ou se eu tô desconfiado É fake, duvido? Verifique, licença É o fake Tem alguém que ama a música, ó O fake do cão O fake do cão O fake é mais forte que o cão O fake do cão O que é que eu disse? O que é que eu disse, gente? Unbox or game Sendo que já tá pronto Já testei os dois app 30 segundos Galera, hoje Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se é mais um gostei que eles possam Não acredito Esse cara Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Fui, tchau 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 Tchau